É o pânico dos Flux Esse é o Tubarão ZS Devorador de piranha Esse é o Tubarão ZS Devorador de piranha Vai, 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 vai Vamo lá, vamo lá Embrazadão daquele jeito Tô na onda, absurda E a novinha no respeito Com o peito e balança Balança a ponta, vai, vai Bânico dos Flux Balança a ponta, vai, vai Balança a ponta, vai, vamo lá Balança a ponta, vai, vai Balança a ponta, vai, vamo lá Balança a ponta, vai, vamo lá Balança a ponta, vai, vai Balança a ponta, vai, vamo lá Vem cá, vem cá 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 Pânico dos fluxos, só o Madelão atualizado